Duas lições de pronúncia aqui pra ficar tranquilinho pra vocês, tá? Com reconhecimento de voz. Perfeito. Assim como o português, o alemão tem cinco vogais. A, E, O, U, I, I, né? Fechou, I. I. Perfeito. Bitte. 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 Du bist Britta. Du bist Britta. Eu vou falar com R normal, mano. Vou falar com R normal. Du bist Britta. Britta. Du bist Britta. Perfeito. Ich bin Birgit. Ich bin Birgit. Tranquilo. Ich bin Birgit. Bier. Um salve pra todos do Minha Sambir aqui, né? Bier. Fácil, Fácil. Aqui a gente tá aprendendo a falar o I, tá? Tá aprendendo a falar o I alemão. Tem o I curto e o I longo. Quando tem o I, é, é meio longo. Bier. Bier. Quando tem um I curto, é Bitte. Auf Wiedersehen. Aí, ó. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen é assim que se escreve, tá? Eu vi muita gente escrevendo errado aqui. Auf Wiedersehen. Wie geht es Ihnen? E aí, como vai o senhor, né? Wie geht es Ihnen? Perfeito. Wie geht es Ihnen? Não tem muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade isso aqui. O I curto. Beleza. Agora ele vai explicar a diferença do I curto pro I longo. Quando seguido por duas consoantes, o I tem uma pronúncia curta. Bitte. Bitte. Bistu Britta? Tá vendo? Curtinho. Bitte. Bistu Britta. Tá? Quando seguido por apenas uma consoante, o I costuma ser pronunciado de forma longa. Esse é sempre o caso, se ele vier seguido de um E ou um H. Auf Wiedersehen. Wie geht es Ihnen? Ok. Auf Wiedersehen. Wie geht es Ihnen? Tá? Tem muita dificuldade isso aqui, né? Isso aqui já tá pegando já a pronúncia. Bitte. Ich bin Freddy. Aí, de novo, vamos ouvir aqui pra... Você vê lá. Longo ou curto? Ich bin Freddy. Bitte. Curto, né? Curto. Auf Wiedersehen. Bier. Já é mais longo. Auf Wiedersehen. Longo. Perfeito. Das war super, Carlos. Beleza. Primeiros passos aqui e tal. Beleza. Curso de pronúncia. Tá. Aí, deixa eu ver aqui. De novo aqui. Pro curso de pronúncia, vamos pra lição 2. Porque senão ele vai ficar mandando eu ir pra da frente. Eu quero, né, as outras. Pronúncia. Do E agora, né? Pronúncia da vogal E. Assim como todas as cinco vogais no alemão, o E pode ser falado de forma longa ou curta. Vamos entender melhor. How? Ré. Beleza. Ré. 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 Senhor, tá? Fest. Fest. Festa, né? Fest. Bet. Bet. Bet é cama. Perfeito. Bet. Wer. 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 Mer. 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 É o mar? Mer. 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 É mais. Então, é curto versus é longo. Quando, seguido por duas consoantes, o E. E, e aqui a vogal, né? A vogal, se você quiser falar E em alemão, você não fala E, você fala E. Quando falamos E, é aquele A com trema, tá? Quando seguido por duas consoantes, o E é... Duas consoantes? Curto. Curto. Fest. Hör. Fest. Hör. Hör. Perfeito. Quando seguido por apenas uma consoante, o E geralmente é pronunciado de forma longa. Isso também ocorre se ele for seguido por um... Um... É. Ou um... Um... R, né? Um H. Não, um H, um H. Wer. Mer. Mer. Isso aí vocês vão pegando só na fala, tá? Na pronúncia. Fest. Hör. São curtos. Wer. Mer. Mer. Né? São longos. Então, fest, é curto. Fest. Wie geht's? É longo. Wie geht's? Bet. É curto. Bet. Mer. É longo. Mer. Então, tá aí. Se uma palavra termina com E ou N, U, E. E agora? É acentuado ou não é acentuado? É acentuado, né? É acentuado. Não? Não é acentuado. Perfeito. Perfeito. Danke. Bitte. Gehen. Tá. Não é acentuado. Eu não entendi qual é essa parada do acentuado, não. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi aqui o que é. O E no fim da palavra, né? Se uma palavra termina com E ou N, o E não é acentuado. O que é não ser acentuado? É porque, assim, acento pra gente é acento agudo, acento ser complexo. Isso aqui é o... Não é acentuado. Ele tá querendo dizer que a sílaba principal da frase não é essa em que ele tá, né? Então, tipo assim, a gente não fala danke. A gente fala danke. A gente fala bitte. A gente fala gehen, tá? A gente não fala com esse E aqui sendo a sílaba tônica, né? Não fazendo parte da sílaba tônica. A gente não fala danke, a gente não fala bitte, a gente não fala gehen, tá? A gente fala danke, bitte e gehen, tá? Então, é por isso. Perfeito. Corrigi meus erros. Não é acentuado. Perfeito. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Tranquilinho? Vou fazer as vogais, então. Só pra completar as vogais na pronúncia, né? Ficar mais fácil. Porque todas as pronúncias aqui, tá vendo? São de consoantes. Então, vou fazer só mais uma de vogal. Um, dois e agora três, que são os... Ó, esse que eu falei, ó. É, ã e ã, tá? Com reconhecimento de voz. Vai ficar bom. Em algumas palavras, A, ã e ã recebem um trema que indica uma mudança de... É, uma mudança... Pô, tá de sacanagem, né? Mudança climática é sacanagem, né? Pô, é brincadeira, né? Mudança sonora. É, ã, 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 ã. Que são chamadas de um laute. Vamos ouvir de novo aqui? A, É, ã, ã e ã, ã. A, É, ã, 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 ã. Vocês conseguem ouvir a diferença, né? Conseguem sentir a diferença, né? A, É, ã, ã e ã, ã, como em Müller, Müller. Então, vamos lá. Bar. Bar. Normal. Bar é um bar, né? Bar. Normal. Bear. Bear. Bem parecendo com o Bear, né? Bear. Do English, né? Apfel. Aí, ó. No singular, Apfel. 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 Agora no plural. Äpfel. Äpfel. Perfeito. Äpfel. Hand. Hand. Mão. Hand. Beleza. Hände. Plural. Hände. Hände. Perfeito. Hände. Apfel. Agora a gente tem que escutar e ver a diferença, ó. Apfel. A, normal. Äpfel. É. Käse. Käse. Perfeito. Man. Man. Mann. Männer. Männer. Mädchen. 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 Schu'n. Schu'n. Schoen 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 Tem a diferençazinha E pra quem não Schoen Pra quem tem outra língua de origem que não é o alemão Às vezes sente dificuldade na hora de falar diferente Schoen de Schoen Tá? Oh 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 Öl Öl Quem inventou essa palavra com certeza tinha lojo de óleo, né? Falou Öl Zoon 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 Söhne Zöne Isso aqui é um Zöne Isso aqui é uma parte de uma palavra que é um xingamento famoso, né? Que a torcida do Bayern faz pra torcida do Borussia Em uma música, né? Então, tá aí Schoen Schoen Ah, Schoen Quase que, eu pensei que eu tinha errado Schoen Bonito Schoen Schoen Ó Ó Orelha Öl Öl Tá vendo? Blöd 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 Stüppel Tá? Então pode já Já aprendeu uma ofensa já, né? Vocês já aprenderam uma ofensa aí, ó Rot 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 Brot, né? Brot? Não, é rot Rot Tá, ok Rot Rot, vermelho Rot wie blün, weiß wie schnee Tá vendo, ó? Rot, vermelho Já sabe a cor do baião, né? Kuss Kuss Beijo Tô, manhã Kuss Kuss Ué, ele, né? Kuss Kusser 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 Tá aí Fus 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 Fusse 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 Tem uma diferença entre o U, né? Füße 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 Bruder Bruder Küsse Küsse E agora? Küsse Kuss Perfeito Bruder Agora eu não entendi a diferença Bruder Bruder É bem parecido, né? Quando a gente fala Bruder Ah, tá, 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 tá É diferente Bruder Bruder Perfeito, perfeito, perfeito Tür 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 Tem jeito, nem sei o que ela falou, mas é Tür, porta, né? Züs 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 Doce Züs, doce Tá aí, ó Corriu um erro, né? Bruder Bruder Tá aí Então aprendemos as três vogais, né? Encerraremos por hoje Atingir essa meta Atingir essa meta Atingir essa meta Atingir